Oi pessoal, primeiramente desculpa pela demora, pelo atraso e fui um pouquinho penalizado por causa do jogo, o jogo atrasou também. Enfim, obrigado pela presença de todo mundo, queria agradecer a Campus Party também pelo convite. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre o que eu aprendi nesses últimos 20 anos de empreendedorismo, vou contar um pouquinho rapidamente da minha história e as dicas que eu posso dar para vocês do que eu gostaria de ter tido lá atrás, 20 anos atrás, que teria me ajudado muito. Enfim, a minha primeira lembrança como empreendedor foi mais ou menos aos 6 anos de idade, quando eu estava na escola. Então assim, a minha vida inteira eu tive essa pegada de empreendedorismo na veia e foi mais ou menos aos 6 anos que eu me lembro que eu tinha, eu fazia umas pulseiras de fios de telefone coloridos e eu vendia na sala de aula para os meus coleguinhas lá no colégio. Bom, aí de lá para cá eu fiz uma pancada de coisas, eu vou falar aqui rapidamente de algumas coisas que eu fiz. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar com informática e esse eu acho que foi o primeiro aprendizado, talvez um dos mais importantes na minha vida, que eu queria aprender informática, queria aprender fazer, queria trabalhar com informática, enfim. E eu bati na porta de um colega, de um amigo do meu pai, que trabalhava com montagem de computador na época e eu pedi para ele para trabalhar de graça. Eu acho que talvez esse tenha sido o meu primeiro aprendizado, que quando a gente quer aprender a fazer alguma coisa, entrar em um mercado, trabalhe, mesmo que seja de graça, bata na porta das pessoas que você já sabe que são referência no mercado e que possam te ajudar. Aos 15 anos, esse sou eu, eu era magrinho assim, eu tive minha primeira empresa, que foi na época de, enfim, eu estava no início do segundo grau, se eu não me engano, e eu comecei a fazer som de festa. E aos 17 eu já estava fazendo festa para mais ou menos 3 a 4 festas por dia nos finais de semana, então eu consegui logo cedo fazer um negócio que chegou a ter um tamanho interessante. Enfim, aos 17 anos eu fui para os Estados Unidos, larguei a minha equipe de som, a minha empresa de som, e fui fazer intercâmbio, depois fiz faculdade, fiquei lá 4 anos, acabei voltando para o Brasil aos 21, fiquei lá quase 5 anos. Tive uma primeira empresa, que foi essa daí, a Kendrai, fui sócio do meu pai durante 3 anos, depois vendi para ele e comecei a empreender sozinho. Aí, aos 25 eu tive minha primeira loja da Subway, e aí eu, durante esses últimos 10 anos, foi com isso que eu trabalhei meu principal negócio, foi a Subway, cheguei a ter 8 lojas, 100 e poucos funcionários, enfim, e aí aos poucos eu fui vendendo esse negócio. Porque eu comecei a fazer, eu comecei a aprender um pouco sobre esse mundo mais digital, esse mundo mais exponencial, esse mundo mais tecnológico, e comecei a fazer uma mudança na minha vida. De mais ou menos uns 3 anos para cá, eu comecei a sair um pouco desse varejo mais tradicional, comecei a entrar um pouco no mundo das startups, no mundo dos negócios mais escaláveis. Nesse meio tempo, tive um quiosque de chope, fui sócio para a Rira Madrid, fui sócio do mercado no 5.3, tive a Yogo Land, e mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de entrar na Nutrifresh, que foi o meu negócio hoje atual nessa área mais tradicional. E hoje a gente está com 5 lojas, tem uma indústria lá no Saan. Bom, mas enfim, eu quis rapidamente falar um pouco do que eu fiz nesses últimos anos, e queria passar um pouco do que eu aprendi nesses últimos anos com essas experiências. Cheguei a ter 150 funcionários, cheguei a faturar 13 milhões de reais quando eu estava no meu auge do faturamento, e aí aos poucos eu fui vendendo esses negócios, e agora eu estou numa outra pegada realmente, bem diferente do que eu estava antes. Mas eu aprendi muita, muita, muita coisa nesses últimos tempos, e o que eu descobri? Primeiro, não existe receita de bolo. Eu sei que tem muita gente aí que está passando algumas formulazinhas, já faça isso que você vai faturar 7 dígitos em uma semana e tal. Cara, assim, eu acho que tem alguns atalhos que vocês podem ter, mas não existem essas receitas de bolo que o pessoal às vezes vende, né? E o que funciona? Eu queria fazer um pouco desse comentário, que o que funciona para mim, as coisas que eu vou passar aqui, nem tudo pode ser verdade para você, e nem tudo pode funcionar para você, tá? Vamos lá. E esse é o retrato do que eu vou te falar, do que eu penso hoje. Pode ser que daqui a uma semana eu pense diferente, pode ser que vocês conversem comigo daqui a uma semana e eu fale coisas diferentes, ou daqui a um ano, enfim, isso é o que eu penso hoje, de como que eu trabalho. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco das minhas falhas, onde que eu falhei? A primeira coisa é de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso daí é uma falha que eu ainda não consigo corrigir. Até hoje eu faço isso, eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo, e isso daí eu acho que realmente é uma falha que eu não sugiro para ninguém fazer o que eu faço, que é de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, vários negócios, enfim. Mas é assim que eu trabalho, assim que eu me conheço, eu sei que eu dou certo dessa forma, mas realmente não é uma coisa que eu sugiro para ninguém. Essa questão do foco realmente é uma coisa que, cada vez mais as pessoas têm que ter, porque nesse mundo muito barulhento, cheio de informação, cheio de coisa e tal, as pessoas realmente se perdem, e é uma falha que eu realmente hoje ainda não tenho corrigida, digamos assim. Bom, a falta de conhecimento foi uma coisa que eu fui, nos últimos anos, eu sempre fiz tudo de uma forma muito empírica, e a minha palestra aqui eu vou falar um pouco de vocês, das coisas que eu fui aprendendo de forma muito empírica, e de alguns anos para cá eu fui aprendendo, fui fazendo cursos, fui fazendo milhões de coisas, lendo livros, e aí eu fui conhecendo, e tendo esse conhecimento sobre as coisas. Mas o que eu vou falar aqui foram coisas que eu fui aprendendo realmente de forma muito prática, muito empírica. Uma das coisas foi as dificuldades com os sócios, e mais para frente eu vou falar um pouquinho de como que eu penso sobre sociedade. Eu sempre tive um pouco desse perfil centralizador, e também nesses últimos tempos, eu vou falar um pouquinho aqui na frente para vocês, sobre como que eu fui aprendendo a descentralizar para poder crescer. Porque não tem como a gente crescer tentando concentrar todas as decisões, você tentar concentrar tudo para passar por você, e você não conseguir delegar, descentralizar, empoderar a ponta, você não vai conseguir de forma alguma crescer o negócio, a empresa. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive nesses últimos tempos é a iniciativa por atividade, ter sempre a iniciativa de colocar as coisas para acontecer, de fazer as coisas acontecerem. Não esperar ninguém. Eu sempre falo que a gente tem que tirar a bunda do sofá, que reclamar no WhatsApp é muito fácil, mas poucas pessoas têm vontade de sair, levantar, e fazer as coisas acontecerem. Tem iniciativa de fazer as coisas. E simplesmente não adianta você ter uma ideia, que pode ser a ideia mais sensacional do mundo, se você não executar, eu não consigo fazer essa ideia acontecer. Então, eu acho que a primeira grande, grande, grande... A primeira grande dica que eu tenho para passar para vocês é essa, de ter iniciativa e proatividade de fazer as coisas. E ser mão na massa. Até hoje, às vezes, quando eu vou em algum negócio meu, às vezes eu estou lá, eu vou para o caixa, carrego o caixa, às vezes vou para a cozinha, a gente tem uma indústria lá da Nutrifresh, e às vezes eu vou para a linha de produção. Primeiro que isso daí gera um relacionamento e um contato com um funcionário muito bacana. Ele vê, porra, o dono está aqui do meu lado trabalhando também e tal. Isso daí eu acho que é uma coisa muito bacana. Mas eu acho que, nessa dica especificamente, a questão da mão na massa é fazer as coisas mesmo, para você aprender. Porque não adianta você também dar uma ordem para algum funcionário se você não passou por aquilo e não aprendeu a fazer aquilo. E aí, funcionário, se você... Muitas vezes eu vejo isso nas empresas, de você chegar, o dono da empresa fala, meu amigo, faz isso desse jeito, eu vou falar, porra, está de sacanagem, o cara nunca nem meteu a mão na massa aqui e está falando isso para mim. E nessa minha caminhada, eu sempre fiz muito mais do que eu planejei. Não quer dizer que eu não planejei as coisas, não, mas eu fui um planejamento muito mais, que eu digo, trocar a roda com o carro andando, eu fui meio que planejando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. E o planejamento, muitas vezes, as pessoas acham que é fazer um grande plano, de um grande, sei lá, um business plan, não, não, às vezes pode ser uma folhinha ali, de um saco de papel de pão, e escrever algumas coisinhas, algumas ideias, onde você quer chegar e tal. Mas, como eu falei isso no item anterior, fazer as coisas acontecerem, porque não adianta você planejar e anotar, e as coisas, de fato, não saírem do papel, e você não conseguir executar, não conseguir fazer o negócio acontecer. Eu acho que a grande, a grande característica do empreendedor, que dá certo, que faz as coisas acontecerem, é a resiliência e a persistência. Por que isso? Eu penso o seguinte, o negócio só vai dar certo, se você conseguir e tiver a persistência de fazer aquilo acontecer, porque você vai receber pancada de todos os lados, tudo que você conseguir imaginar, e até o que você não conseguir imaginar, você vai tomar porrada, tombo, o tempo inteiro. E eu fico vendo muita gente que fala assim, ah, vou virar empreendedor, vou virar empresário. Aí a pessoa, na primeira pancada que tem, desiste, fala, não quero. Então, assim, eu acho que assim, para o empresário, a empresa só não dá certo, se ela não tiver a persistência, a insistência do negócio fazer. é dar certo. Porque se você tiver realmente essa insistência, o negócio vai dar certo de um jeito ou de outro. Você vai ajustando, pivotando, vai caindo, vai levantando e vai fazer o negócio acontecer. De alguma forma. Então, assim, de qualquer negócio que você imaginar, a persistência e a insistência talvez seja a característica mais importante que você tem que ter. Tem uma pessoa, daqui a pouco vou falar um pouco dela, que ela fala que não são as empresas que dão errado, são as pessoas que existem antes dela dar certo. Então, acho que isso daí traduz um pouco da persistência, da insistência que eu estou falando aqui. Da persistência. E eu sempre usei muita alavancagem a meu favor, hoje eu já não sugiro tanto isso. Eu cheguei a... fiz muitos empréstimos na minha vida, financiamento, enfim, isso 15 anos atrás. Cheguei a ter 60, 70 mil de parcela por mês para pagar. mas isso hoje eu já não... foi um aprendizado que eu fiz que eu não sugiro mais. Hoje, se você tiver uma boa ideia, um bom negócio, se você for uma pessoa que mostre para investidores que você consegue fazer as coisas acontecerem, esse dinheiro consegue chegar até você de alguma forma. Dinheiro não é o que falta no mercado, não é o problema. Então, em um momento na minha vida eu cheguei a ficar extremamente endividado porque eu quis fazer tudo sozinho, não tive investidor, não tive sócio com dinheiro, não tive nada disso. então é uma coisa que hoje eu não sugiro e se você realmente tiver um negócio que você queira fazer acontecer, se você mostrar para pessoas que tenham eventualmente dinheiro para poder investir e isso daí não falta, realmente não falta, não falta, não falta, tem muita gente com dinheiro, dinheiro no mercado não falta para negócios, é só você conseguir fazer as coisas acontecerem. E eu acho que uma das coisas que eu fui aprendendo também é de evitar repetir os erros. se você comece os dois erros, duas coisas seguidas, dois erros seguidos, tentando atingir o mesmo resultado, dizem que isso é burrice, realmente é burrice. Então, assim, tudo que eu fui aprendendo ao longo dos tempos, eu tentei evitar, evitir esses erros. Tem a questão do foco que eu acho que ainda é um erro que eu ainda não aprendi, enfim, é um aprendizado que eu não aprendi, mas vários outros eu sempre fui evitando fazer nesses últimos tempos. e uma coisa que as pessoas não dão muita importância é a questão da intuição. Quem aqui já conversou com alguém ou já esteve fazendo algum negócio que você, no fundinho lá, falou assim, putz, esse negócio não vai dar certo, esse negócio aqui, sabe aquele negocinho lá no fundo, no fundo, no fundo, que vai te avisando que não vai dar certo? Quem já passou por isso aqui? Por favor. Então, assim, isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que esse avisozinho tem uma coisa ali por trás. Não é à toa que você está recebendo essa mensagem. Então, assim, confie mais na intuição. E toda vez que eu vou fazer um negócio, toda vez que eu vou conversar com alguém, toda vez que eu vou negociar, toda vez que eu vou ter algum tipo de relacionamento, eu meio que sinto isso um pouco. Isso aí realmente é uma intuição, não tem como eu explicar para vocês o que quer, mas se vocês me falaram que vocês também sentem esse negócio lá por trás, levem isso mais em consideração. Não fiquem tentando falar assim, ah, não, eu estou sentindo isso, mas é mentira. Então, confie mais em você nessa percepçãozinha, sabe, gente? Eu queria entender um pouquinho quem que é a Platec, rapidinho, antes de eu passar para os próximos slides. Quem aqui já tem empresa, por favor? Tá, quem aqui quer abrir uma empresa? Tá, quem aqui é de empresa mais tradicional? Tradicional? E de empresas mais escaláveis, startups? Beleza, galera, obrigado. Eu acho que a primeira dívida que eu tenho para passar para vocês é ter um mentor, principalmente se vocês puderem ter um mentor na área de vocês. isso é fundamental, foi uma coisa que 20 anos atrás eu nunca tive essa sacada de bater na porta das pessoas e pedir para elas te ajudarem de alguma forma. E hoje as pessoas estão extremamente abertas para isso. A própria Eliane aqui, semana passada, ela falou para mim, pô, eu fui lá no LinkedIn, procurei uma pessoa do meu mercado e pedi para ela me ajudar para ser minha mentora e a pessoa aceitou. várias vezes eu recebo esse tipo de pedido e eu tenho tentado ajudar cada vez mais as pessoas. Então, assim, não deixem de fazer isso, de procurar ter uma pessoa no mercado de vocês que possa te ajudar, uma pessoa que já tenha conhecimento, já tenha vivência, já tenha passado por essas coisas. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda muitas pessoas e as pessoas meio que não fazem isso por simplesmente não fazerem. Então, é uma coisa que é de graça, muitas vezes. Muitas vezes os mentores estão dispostos a ajudar ou as pessoas sabem muito de forma totalmente gratuita. Então, é uma consultoria às vezes que vocês deixam de ter de forma meio que à toa, assim. E uma coisa que eu fui aprendendo também é escutar mais o que falar. Eu sempre, 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 não sei vocês, mas eu sempre desconfio de quem fala demais. De quem está em uma reunião e começa a contar a história, falar, não sei o que lá. Quem é que tem isso também? Porque, assim, a pessoa que fala demais, não sei, eu sempre tenho um pé atrás e aí isso daí também está ligado um pouco naquele negócio da intuição. eu sempre fico meio desconfiado. Então, assim, no dia a dia, com funcionário, com negociações, com, enfim, isso aqui eu acho que serve para qualquer coisa do dia a dia. De você tentar escutar mais e processar mais do que falar mais. e menos é mais. Eu tenho aquela sigla, o KISS, K-I-S-S, Keep It Simple, Stupid. Eu sempre acho que manter as coisas simples é fundamental. Fazer as coisas de forma mais, fazer menos com mais, assim, é fundamental para tudo. Eu fico vendo, às vezes, umas pessoas no dia a dia que complicam e fazem volta, assim, para chegar no negócio super simples. eu não consigo entender. E se o negócio é muito difícil, não deve ser feito, porque não faz sentido. Hoje em dia, tem atalho para tudo, tem forma simples de fazer tudo. Então, assim, quando a pessoa vem com um plano miraboloso, miraboloso, com uma coisa muito grande, muito difícil e tal, é uma coisa que não faz sentido para mim. Então, eu sempre acho que menos a mais, em todos os sentidos, de tudo que você pensar em fazer na vida, de negócio, em todos os sentidos, eu sempre percebi que isso daí é uma verdade. E saber dizer não. Quem aqui já recebeu ligação de empresas querendo vender coisa, dizer uma coisa o tempo inteiro que acontece, e a gente tem que saber dizer não. Até para o call center da NET ou da VIV, eu fico vendo, às vezes, gente perdendo tempo, recebendo ligação e o cara lá tentando te vender outras coisas. Então, assim, reunião, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas pedem reunião sem te falar pauta e eu acho que isso é uma coisa fundamental de você perguntar, cara, do que a gente vai tratar? Qual é a pauta? E você saber dizer não, às vezes, para algumas coisas, para algumas pessoas para que não te tome tempo, porque as pessoas não sabem administrar tempo e eu vou falar um pouquinho disso daqui mais para frente. Vocês percebem que isso acontece, às vezes, com vocês? Às vezes, a gente perde tempo com as coisas totalmente desnecessárias. Então, assim, saber dizer não para essas coisas. Você também usar um pouco daquela sua intuição e falar assim, cara, isso aqui para mim, nesse momento, vai ajudar muito ou não? Agora, é diferente um pouquinho de, às vezes, uma pessoa interessante que, às vezes, você te procura para tomar um café para conversar e você sabe que aquilo ali vai agregar, talvez não seja perda de tempo. seja uma coisa que vai te agregar. Mas, muitas vezes, as pessoas vão te chamar para conversar, para vender marketing multinível de viagem, prudente, um monte de coisa que, às vezes, não vai te agregar naquele momento. Então, você tem que saber administrar isso. Eu sempre digo o seguinte, que eu não confio na minha cabeça. Então, eu acho que as pessoas não devem acreditar e confiar na cabeça delas. porque se a gente deixar tudo, tudo, tudo registrado na cabeça, não tem jeito, a gente falha. E aqui, um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouco para vocês de um aplicativo que eu uso, que me ajuda muito no meu dia a dia. Isso é uma das coisas que eu aprendi que talvez tenha feito mais diferença na minha vida, que é dar um download da minha cabeça para um aplicativo ou para um papel para tudo, tudo, tudo que eu quiser, que eu tiver que fazer, que eu tiver de tarefa, eu jogo isso numa lista de modo que eu não precise ficar pensando o tempo inteiro o que eu preciso fazer. Eu não sei se isso acontece com vocês, eu imagino que sim. Todo dia de manhã eu acordo e aí eu penso assim, caramba, o que eu tenho que fazer hoje? Eu não lembro o que eu tenho que fazer e eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não consigo gerenciar isso. Isso era como eu era antes. Hoje eu já consigo simplesmente administrar isso de uma forma muito prática e muito simples, que é baixando isso, tudo que eu tenho para fazer numa lista e aí todo dia à noite, na véspera do dia, eu venho, priorizo o que eu tenho que fazer, eu boto lá, amanhã eu vou ter que fazer isso, 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 cinco itens às vezes que eu preciso matar no dia seguinte. Aí quando eu acordo eu olho essa lista e falo assim, porra, isso é o que eu tenho que fazer, então eu não fico mais perdido. Eu fico vendo muita gente fazendo, às vezes, não conseguindo executar as coisas porque tem muita coisa dentro da cabeça e elas não conseguem saber por onde começar. e o tal do networking, isso aí também está ligado um pouco com a questão do mentor lá, eu acho que você faz esse negócio do relacionamento, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, eu tenho feito muito, 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 eu tenho crescido minha rede de relacionamento de uma forma muito grande, não tenho medo de ligar às vezes para as pessoas, todo negócio, ele de alguma forma está ligado com as pessoas e você fazer esse relacionamento, se colocar à disposição no mercado, se disponibilizar, bater na porta das pessoas, pedir para tomar um café, isso é uma coisa assim, que funciona, gente, funciona mesmo e várias vezes pessoas têm chegado até mim para às vezes pedir um café ou fazer um call e eu sempre estou vendo como isso pode me agregar de alguma forma e assim, se eu tenho alguma coisa para fazer de algum mercado que às vezes eu não tenho conhecimento, eu vou, ligo para as pessoas, faço relacionamento, não tenho medo de ligar, procurar as pessoas, começar a gerir essa rede de relacionamento de vocês, isso aí é uma coisa muito rica, muito, muito, muito rica, eu criei cinco anos atrás uma confraria de empresários e eu fui chamando amigos meus empresários para a gente se encontrar uma vez por mês para tomar vinho, isso daí foi crescendo, foi crescendo e hoje somos 17 empresários e cada um deles nesse encontro ele pode levar um convidado, então todo mês a gente tem boa parte desses 17 empresários que vão nesse encontro e é simplesmente para jogar conversa fora, tomar vinho, falar besteira e cada um desses 17 levam alguém que eles acham que podem agregar em alguma coisa para o grupo, então isso daí me fez conhecer muita gente e muitas pessoas eu conheço porque eu falo assim, ah cara, tem uma confraria minha que uma vez por mês a gente se encontra e são quem lá, às vezes uma pessoa que eu já tenho um pouquinho de relacionamento mas eu quero me aproximar dela e eu uso isso para tentar gerar um relacionamento com ela e isso tem funcionado muito, porque eu estou explicando isso para vocês, para vocês tentarem inventar uma forma e essa pode ser uma delas de tentar fazer esse relacionamento se aproximar de algumas pessoas, então esse grupo de empresários a gente foi escolhendo a dedo, pessoas que eram foda no setor delas, pessoas jovens que trabalham muito pela cidade, que fazem as coisas acontecerem aqui na cidade, então hoje a gente criou um grupo muito forte e esse grupo, para tudo que a gente precisa, eu penso nesse grupo, então por exemplo, eu preciso chegar em alguém na cidade para me ajudar com uma questão X, eu lembro desse meu grupo e eu penso em alguém que possa, aí eu ligo para a pessoa e falo, cara, você me ajuda com essa pessoa a me conectar com ela? Então isso daí é realmente assim, é transformador, é uma coisa muito simples, muito simples, é de graça fazer esse relacionamento e é uma coisa que ajuda muito, muito mesmo. bom, eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre como montar um negócio, para quem já tem negócio, como resolver a dor do cliente, como fazer o negócio dar certo, resolver a dor do cliente, por quê? Eu fico vendo pessoas às vezes inventam negócios que não resolvem a dor do cliente e é uma coisa muito simples, eu acho assim, as coisas que eu vou falar aqui, gente, a maioria delas são coisas meio óbvias e idiotas, só que se a gente não se atentar para elas, a gente não consegue fazer os negócios acontecerem. Então assim, entender a necessidade e o desejo dos clientes, isso é uma coisa meio básica, meio óbvia, que as pessoas às vezes não entendem isso. Então elas criam negócios para dar aquela volta toda que eu falei mais cedo, inventar um monte de coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, para chegar lá na frente e não resolver a dor do cliente. Então assim, a primeira coisa é você entender o que você está resolvendo do seu cliente, qual que é a dor. Hoje eu sou diretor do Founder Institute, tem até algumas pessoas aqui que fazem parte lá, obrigado pela presença. Eu acho que lá, o grande ensinamento, vocês podem até me falar melhor, é entender se aquele nosso negócio está resolvendo a dor de alguém, não é? Eu acho que é o grande exercício, da gente pegar, entrevistar pessoas, irem atrás das pessoas e falar, cara, isso daqui faz sentido para você? Tem uns exercícios lá que a gente tem que falar com 15 pessoas, 10 pessoas, arranjar mil pessoas, enfim, cada negócio tem o seu, a sua forma de atingir, mas, eu acho que isso é uma coisa meio óbvia que as pessoas não entendem. Então assim, vai conversar com alguém que você quer atender, você, amigo, isso daqui faz sentido para você? Ela pode falar assim, pô, faz, mas você tem que ajustar isso, isso e isso. E aí você vai lá e ajusta e faz as coisas acontecerem em volta desse feedback do cliente. Então assim, isso aí está ligado um pouco com isso que eu acabei de falar, de não criar simplesmente uma ideia, falar assim, pô, eu tive uma ideia maravilhosa aqui, que eu vou solucionar o problema das pessoas e não testar isso. Então assim, esse teste, muitas vezes, pode ser, você pode fazer uma forma muito simples, barata, de tentar fazer o seu negócio acontecer, tem várias técnicas também para isso, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar um pouquinho do MVP aqui na frente, e isso serve para qualquer negócio, inclusive tradicional, não só para a startup, mas você fazer o teste daquele negócio, daquele serviço, daquele produto que você quer fazer. O mundo mudou muito, nos últimos anos, as empresas grandes, inclusive, inventavam uma coisa, um produto, fabricavam ele, botavam no mercado para ver se o público ia aceitar aquele produto. Isso não existe mais, gente, porque não se gasta mais milhares de reais para fazer um produto e testar e ver se o cliente vai comprar. Então, tem que ser testadas as ideias, as hipóteses, não confie mais na cabeça de vocês nesse sentido. E uma das sugestões que eu dou para vocês, eu também não vou entrar nos detalhes dessas ferramentas, mas são algumas delas que eu queria passar para vocês, do Design Thinking, do Canvas, do Business Model Generation, do MVP, vocês entenderem o que é o MVP? e isso daí serve para qualquer coisa, qualquer negócio na vida de vocês. O mínimo produto viável é fazer um produto básico, testar, pegar feedback, voltar, oferecer de novo esse produto. Então, acho que isso daí ajuda muito, muito, muito. Isso eu fui aprendendo na minha época, 10, 20 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento do MVP, então, apanhei muito para fazer as coisas acontecerem e hoje, para tudo que eu tenho feito, eu tenho usado essas ferramentas. bom, eu acho que isso aí também é uma coisa que acontece muito, eu já passei por isso, que é você não levar em consideração o modelo de negócio. O primeiro livro de negócio que eu li foi o mito do empreendedor, é um livro que já existe há 30 anos, é um dos mais vendidos no mundo na área de negócio, ele diz o seguinte, basicamente, é a história de uma mulher que é uma confeiteira e faz o melhor bolo da cidade e essa mulher tentou abrir uma confeitaria e essa confeitaria não deu certo e ela era a melhor, sei lá, a melhor confeiteira da cidade. Por que o negócio não deu certo? Porque o modelo do negócio dela. Você já tem que pensar no modelo, seja canal de venda, seja pela internet, seja uma loja, isso faz toda a diferença. Como que você vai precificar? Enfim, o modelo de negócio ele abrange todas as outras áreas que não tem a ver às vezes só com o seu produto e as pessoas não se dão conta disso. Então, às vezes, ela é uma, sei lá, é uma pessoa que sabe programar para cacete, inventa o produto, mas ela não dá certo. Isso eu tenho sentido assim, todos os dias, todos os dias nos meus negócios, as pessoas vêm me procurar, essa semana mesmo, vem um cara que é um cara foda que criou 10 produtos, ele tem 10 produtos muito foda, só que ele não sabe o que fazer com isso. Ele não tem modelo de negócio para isso. E também assim, ele é uma pessoa técnica, eu vejo que isso acontece com todo mundo, não é com esse cara especificamente não. Ele tem às vezes um produto e ele não consegue deslanchar porque ele não tem um modelo por trás de como ele vai botar isso para o mercado. E aí, como é que você resolve isso? O cara, se ele é técnico, ele muitas vezes não vai ter alguém de business, desculpa, muitas vezes ele não vai ser o cara de business que vai fazer esse produto acontecer. Ele tem que ter um sócio, um parceiro, enfim, um funcionário que seja de business para poder fazer esse negócio acontecer e dar uma ideia para ele de modelo de negócio. Bom, e isso daqui está muito ligado com o que eu falei antes da ferramenta do Canvas, de você ter uma proposta de valor, saber os canais de distribuição do seu negócio, saber o segmento, você saber definir essas coisas bem. E se precisar, pivote. Que é uma coisa que as pessoas às vezes ficam muito presas naquela ideia e também lá no Founder a gente vê muito isso, de saber ajustar o seu negócio e mudar um pouco a vela de posição. Então, assim, é aquilo que aquele cara que eu falei um pouco mais cedo, que é o CEO, na verdade, do Founder, ele fala, gente, não é a empresa que vai falir, é o cara que vai desistir antes de fazer ela acontecer. Então, assim, o que isso quer dizer? Se a pessoa quiser, tiver persistência e fazer o negócio ajustar e pivotar, ele vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Agora, ela não pode ficar presa à ideia. E aqui é o que eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam presas às coisas assim, ah, a minha ideia é essa e é isso e acabou. Eu vejo isso todo dia acontecer. Aí, muitas vezes, eu tento ajudar e falo, pô, bicho, mas isso daqui, não, 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 meu negócio é isso. Aí, eu já até desisto de ajudar. Porque a pessoa está presa, está apaixonada naquela ideia. Muitas vezes, a ideia dela é boa, mas precisa ter alguns ajustes para poder fazer o negócio acontecer. Bom, e as pessoas ficam tentando reinventar a roda. E eu fico vendo que isso daí, eu acho que é o maior erro das pessoas de tentar inventar o novo Facebook, tentar encontrar o novo grande negócio da vida dela ou do mundo, enfim. E eu fico vendo o seguinte, muitas vezes, não é preciso inventar um negócio super mega inovador. Não é. É, às vezes, pegar alguma coisa de algum segmento, uma coisa específica e fazer um pouquinho melhor. Às vezes, atender melhor. Às vezes, fazer um produto com uma feature melhor, alguma coisinha que seja melhor do que já existe. Não precisa ser um negócio realmente muito, muito, muito grande, muito inovador, mas só fazer um negócio um pouquinho diferente, melhor do que já existe no mercado, você já vai dar certo. Todas as ideias, eu garanto para vocês, todas as grandes ideias que as pessoas estão tendo hoje. Alguém lá na China, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, também está tendo essa ideia. Então, não vão ser vocês que vão descobrir o novo Facebook. É muito difícil. Na época do Facebook, por exemplo, falar nesse exemplo, tinham, sei lá, dezenas de outras redes sociais que foram criadas, por exemplo, Orkut, que não deu certo, depois, no final das contas. Enfim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que não tem essa necessidade de encontrar um grande novo negócio. É fazer uma coisa realmente só melhor do que os já existem. Algo diferenciado que seja melhor do que a concorrência. Então, eu falei um pouquinho sobre isso. Às vezes, um produto com maior funcionalidade, às vezes, um serviço personalizado, às vezes, uma forma de atendimento diferente, às vezes, um modelo de negócio para o mesmo produto. Muitas startups estão fazendo isso. Às vezes, é um negócio que já existe, sei lá, por exemplo, contabilidade. Contabilidade, o cara não tem muito o que inventar. Aí, as startups agora estão inventando uma forma online de atender o cliente de forma mais rápida e mais escalável. Ele não está inventando a roda. uma maneira, às vezes, diferente de entregar o produto ou, às vezes, um novo canal de venda. Que nem o negócio da contabilidade. Eu falei, às vezes, a contabilidade, ele entregava o produto dela com o escritório de contabilidade. Agora, as pessoas estão entregando um novo canal de venda, que é a internet, fazendo isso através de um site. Enfim. Eu queria passar um pouquinho para vocês também sobre sócio. Eu acho que uma das camadas de risco para o negócio é a sociedade. Às vezes, o negócio é o melhor do mundo, está dando muito dinheiro e os sócios, eles brigam e botam o negócio a perder. Isso aqui, eu acho que todo mundo já deve ter escutado uma história um pouco nesse sentido. De que sócios brigaram, enfim. E, às vezes, a empresa não dá errado. Às vezes, pela briga de sociedade. Mas, às vezes, você tem que sair de um negócio bom por causa do sócio. Isso acontece muito. E aí, eu comecei, isso aqui que eu vou falar para vocês é totalmente empírico também. Foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. E eu fui meio que identificando por que eu preciso ter sócio. Porque as pessoas, eu acho que, eu fico vendo isso também, eu não sei, não existe pesquisa para isso que eu saiba, mas as pessoas fazem sociedade porque elas têm a ideia em algum momento, às vezes, numa mesa de bar, e tem alguém do lado que, às vezes, é um amigo dela e fala assim, cara, eu tive uma ideia, vamos ser sócios? É assim que funcionam as sociedades. E elas não são analisadas e pensadas de forma a como agregar para o negócio aquela sociedade. Então, assim, eu fico vendo que a sociedade, na maioria das vezes, é um amigo de infância, é um amigo de bar, naquele momento que ela teve a ideia. Enfim. E aí, eu mapeiei aqui quatro motivos para que você tenha que ter um, talvez, um sócio. E talvez você não tenha que ter um sócio. Um dos motivos é algum conhecimento que essa pessoa vai agregar ou, às vezes, um dinheiro que essa pessoa possa agregar também para você e possa trazer para o negócio. Ou, às vezes, você queira dividir um risco de um negócio. Ou, às vezes, para você dividir tempo. Só que isso, muitas vezes, é uma falácia. Porque, muitas vezes, o seu sócio, você não vai trabalhar menos porque você tem sócio. Muitas vezes, o dinheiro você encontra no mercado e você pode bater na porta de alguém que ela possa ser seu sócio investidor e não sócio no negócio para ficar ali no dia a dia. Você pode fazer as coisas acontecerem às vezes sozinho. Se for, por exemplo, conhecimento, você pode contratar um funcionário ou fazer uma parceria com alguém. De alguma forma, existem milhões de formas de você fazer essa parceria para agregar conhecimento para o seu negócio e não necessariamente ter um sócio com uns 50% do seu negócio que vai, muitas vezes, atrapalhar a sua vida. Para isso, por exemplo, tem contratos de veste em que o cara vai, às vezes, entregando valor para o seu negócio, te ajudando de alguma forma e lá na frente você entrega o percentual da empresa para ele porque ele, de fato, te ajudou de alguma maneira. E não simplesmente galera, vamos ser sócio aqui, oba, oba, numa mesa de barro. É assim que as coisas geralmente acontecem. E esse sócio, de fato, tem que agregar para fazer valer a pena. Não estou falando para vocês não terem sócio não, tá, gente? Estou falando assim, para vocês entenderem como que esse sócio vai agregar dentro desses quatro motivos possíveis que eu mapeei. Pode ser que tenham outros. Eu não sei nem o que a literatura fala sobre isso, mas ela tem que ser uma pessoa estratégica e eu acho que acima de tudo ela tem que ter os mesmos valores que vocês. Não adianta você fazer a sociedade com uma pessoa às vezes que é picareta ou que faz umas coisinhas assim que você fala cacete. O que esse cara está fazendo? Na conversa você saca isso e aí eu volto um pouco para aquele negócio da intuição. se você perceber e eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes é fácil perceber e outras vezes não mas assim se você perceber que o cara tem umas conversas meio estranhas que não vão se você é picareta e você quiser um sócio picareta tudo bem mas assim se você não é picareta e você vê que o cara tem umas coisas umas conversas meio erradas esse cara aí você já não precisa mais fazer sociedade com ele que eventualmente vai dar merda. Sociedade é isso daqui primeiro ano é tudo lindo mas daqui a 10 anos como é que vai ser? Bom uma das coisas que eu aprendi também eu estou mudando um pouco de assuntos porque eu coloquei essa palestra aqui meio que em caixinhas assim e dentro de cada caixinha eu vou tentando passar para vocês algumas coisas que eu fui aprendendo. Então por exemplo na área de marketing uma coisa que eu queria ter aprendido 20 anos atrás que eu só fui aprender mais recentemente sei lá uns 4, 5 anos atrás são os gatilhos mentais. Eu não vou entrar eu não vou explicar esses itens aqui para vocês de cada um dos gatilhos mentais mas são vários sei lá 20 tantos gatilhos pelo menos os principais enfim mas se a pessoa não entender isso ela não consegue divulgar bem o seu negócio. É um negócio meio óbvio que às vezes nem as agências de publicidade usam isso eu acho que isso foi o maior aprendizado eu fiz um curso da Ericko Rocha 5 anos atrás eu fui talvez o primeiro aluno dele talvez não eu participei da primeira turma dele e o que eu mais aprendi com ele na minha vida foi o tal do gatilho mental. você às vezes ter o gatilho mental da autoridade você se colocar como autoridade naquele tema isso facilita muito você vender alguma coisa ou às vezes você usar o gatilho mental da escassez na hora de você divulgar um produto olha galera eu tenho aqui hoje essa promoção aqui só para os 10 primeiros clientes então você usa escassez para vender seu produto isso eu estou falando sempre dos gatilhos mentais dentro do marketing da urgência olha galera eu tenho esse produto aqui hoje só até as 8 da noite então venham comprar estou dando exemplo bem idiota mas aqui dentro de cada um desses itens vocês podem fazer milhões de outras coisas o da garantia olha galera compre meu produto e eu dou garantia de 100% se você não gostar devolva o dinheiro qual o cliente que não vai querer testar seu produto você já mata várias objeções dele porque o grande problema da venda são as objeções então você entender quais são as objeções do cliente para você fazer uma venda é muito importante e uma delas é a garantia a garantia vai matar isso muitas vezes então cara testa meu produto se você não gostar eu te devolvo o dinheiro você tem que confiar no seu produto também você não pode devolver dinheiro para todos os seus clientes porque senão também você não vai sobreviver enfim a prova social de mostrar clientes usando o seu produto de alguma forma seja com depoimento é aquele famoso exemplo do restaurante cheio quando você vai em uma rua tem um restaurante cheio e um vazio para qual você vai você quer ir para o cheio porque ali você sabe que as pessoas estão usando aquele restaurante por algum motivo porque ele é bom deve ser né então isso daí está lá no nosso inconsciente então usar a prova social de alguma forma é muito muito importante das pessoas verem que outras pessoas estão usando tipo esse negócio desses eventos esses essas blogueiras agora enfim esses social é as pessoas que estão agora fazendo sucesso na internet elas vêm e usam olha essa camisa aqui que legal tal e faz as outras pessoas falam se ela está usando eu quero usar também é uma coisa meio meio boba mas é preciso ser falado bom na área de finanças o que eu fui aprendendo nesses últimos tempos que as empresas não têm controle de nada em relação ao financeiro e o que eu tenho para passar para vocês que vocês façam pelo menos o controle básico do que entra e do que sai isso daí é uma coisa muito, muito, muito muito óbvia que as pessoas não fazem então tem que ter esse controle de pelo menos do que entra e do que sai e se você conseguir às vezes classificar essas contas ter um plano de contas de você classificar o que é aluguel o que é água o que é funcionário o que é imposto é melhor ainda então não deixe a gente fazer esse controle muitas vezes vários empresários que eu vou conversar eu pergunto cara, mas e aí quanto você faturou qual que é a sua rentabilidade o cara não sabe responder ele chuta mas o cara não tem número para apresentar então é uma coisa meio idiota óbvia que as pessoas não fazem bom isso aqui eu já falei um pouquinho sobre alavancagem não vou não vou falar tanto mas os empréstimos eles acabam maquiando o lucro da empresa às vezes uma empresa operacionalmente rentável mas que elas vão o empréstimo e os juros vão comendo esse lucro dela né e aí para fazer esse tipo de controle de financeiro tem vários 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 aplicativos né conta azul o CIG o CIG o Nibo enfim tem vários e aí você tem que testar o que funciona melhor para você tá hoje eu uso o CIG em alguns negócios meus e que funcionam bem funciona bem bom eu acho que o grande outro grande aprendizado que eu fui tendo nesse tempo eu já falei um pouco para vocês essa questão da gestão do tempo como que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e não é claro que eu me perco muitas vezes mas como que eu consigo me perder menos eu fui descobrindo algumas ferramentas ao longo do tempo que me ajudam muito por exemplo para e-mail eu recebo milhares de e-mails e esse aplicativo aqui essa plataforma me ajuda a mapear os e-mails que são menos importantes que são muitas vezes as newsletters que eu não quero deixar de receber mas muitas vezes eu quero separar elas para não atrapalhar meus e-mails principais então eu uso essa ferramenta que é excelente e aí ele me dá um resumo das minhas newsletters uma vez por dia uma vez por semana eu entro lá e dou uma lida no que tem lá para ver mas não me atrapalha nos meus e-mails principais que são o que de fato eu preciso resolver saber dividir tarefa de compromisso as pessoas confundem tarefa de compromisso tarefa é qualquer coisa que você precisa fazer que não precisa ter um agendamento não precisa ter uma hora marcada então uma tarefa por exemplo preciso trocar a luz a lâmpada da minha casa é uma tarefa preciso ter uma reunião com um advogado para resolver um problema é um compromisso o compromisso então vai para a agenda e as pessoas muitas vezes botam tarefas na agenda e aí eu enxergo que isso é um erro e as tarefas elas têm que baixar isso para alguma lista então tudo que você precisar fazer ah preciso demitir um funcionário você vai botar isso na tarefa na lista de tarefa ah preciso ir no banco conversar com o meu gerente você bota na lista de tarefa a não ser que você já marque com ele um dia ah vou lá conversar com o meu gerente às 10 da manhã de segunda-feira aí você bota isso na agenda e as pessoas não conseguem muitas vezes diferenciar isso e você baixar isso da sua cabeça todas as tarefas que você tem que fazer para alguma lista e eu uso eu vou falar do aplicativo que eu uso para isso é super importante tá acabei de falar sobre isso e isso é uma é um método que eu chamo de agenda rotativa então tudo que você tiver de tarefa você bota lá e vai matando esses itens porque a vida no final das contas é uma é uma lista de tarefas de coisas que você precisa resolver então se você souber diferenciar isso tem uma metodologia que chama GTD Getting Things Done que eu uso muito ela prioriza as tarefas que você tem que fazer você pode usar isso para e-mail para um monte de coisa enfim também não vou entrar em detalhes mas é uma coisa que eu uso é uma metodologia que eu uso tem algumas ferramentas que eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui eu uso muito 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 o Evernote o Evernote é minha vida minha vida toda está no Evernote o plano pago deles é nove reais por mês assim ridículo e ele ajuda muito a vida de todo mundo então todo documento que eu leio que é importante todo documento que eu preciso salvar sei lá certidão de nascimento CNH tal tudo eu boto no Evernote eu uso também muito o Dropbox para documentos mas enfim o Evernote toda matéria que eu leio que é interessante eu vou lá e boto no Evernote quando eu faço viagem que eu quero mapear alguma coisa sei lá marcas que eu achei bacana que um dia eu posso precisar usar eu boto no Evernote ideias que eu vou tendo às vezes eu escrevo no Evernote tudo eu jogo no Evernote é meu editor de texto hoje na nuvem e que se as pessoas não usam às vezes elas usam o editor de texto e essa informação às vezes o Word essa informação fica perdida em algum lugar no computador você nunca mais vai encontrar o Evernote está lá para daqui a dez anos você vai conseguir rastrear procurar e aí quando eu uso o Evernote eu sempre tenho que colocar palavras-chave para poder quando eu precisar procurar eu conseguir encontrar fácil Dropbox também hoje se alguém me pedir por exemplo hoje toda hora alguém pede você vai fazer um contrato com alguém eu vou fazer alguma alguma qualquer coisa que você vai fazer às vezes você precisa de certificado do endereço seu da residência CNH qualquer coisa eu mando para a pessoa na hora eu vou lá e compartilho com ela porque está no meu Dropbox eu estou aqui andando ali na rua vou lá e mando para ela não preciso depender de chegar no computador mandar um e-mail para ela já mando ali pelo WhatsApp pelo e-mail no celular na hora então ter esse mundo mais na nuvem e mais remoto é muito muito importante eu uso muito o Zoom várias reuniões que eu tenho feito agora eu tenho transformado em vez de encontrar pessoalmente eu tenho jogado isso para o Zoom então eu separo de oito às dez da manhã todos os dias na minha agenda para marcar reunião no Zoom e aí eu evito esse essa 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 fugiu a palavra exatamente deslocamento e isso aí ajuda muito a minha vida faz as coisas ficarem mais simples tá Google Docs já falei não falei na verdade falei do Dropbox o Google Docs todos os documentos que eu faço agora é no Dropbox desculpa no Google Docs Word ou Excel está tudo lá na nuvem eu compartilho com as pessoas que ajuda muito o SurveyMonkey para fazer várias pesquisas eu uso muito às vezes eu quero perguntar para os meus amigos o que eles acham de uma ideia eu faço um formulário lá e mando para 100 amigos no WhatsApp eu posto no Facebook e eles vão lá identificando e respondendo as minhas perguntas e eu consigo ter um direcionamento sobre algum negócio que eu queira fazer o Underlist é o que eu uso hoje para controle daquelas tarefas que eu falei para vocês o Underlist para mim é sensacional eu faço listas dentro do Underlist e posso compartilhar tem uma agenda uma lista de tarefas compartilhadas às vezes com algum sócio ou com algum funcionário e aí o funcionário vai matando aquelas tarefas e eu vou acompanhando isso é a forma como eu faço meio que uma gestão de projeto de uma forma bem simplificada o Calendly para poder marcar agendamento eu disponibilizo minha agenda através de um link então assim alguém às vezes vem pedir uma reunião comigo aí eu falo lá pô, entra nesse link aqui e vê o que encaixa na sua agenda e aí vai estar lá disponível os horários que eu tenho disponíveis então por exemplo os horários meus do Zoom eu mando para a pessoa um link do Calendly que está lá disponível de 8 às 10 para ela marcar no dia que ela puder nesse horário então isso ajuda muito a minha vida como é que a gente está bom Carol como é que a gente está de tempo tá uma coisa que eu falei um pouquinho lá atrás sobre desenvolvimento de produto ou de modelo de negócio as pessoas precisam entender a diferença entre necessidade e desejo né tanto para criar o produto quanto para às vezes criar alguma despesa na empresa será que aquilo ali você está criando porque é um desejo seu é um luxo ou realmente uma necessidade da empresa então toda vez que você for criar uma despesa ou pensar em uma coisa sei lá um aluguel de um escritório você precisa de um escritório é um desejo você ter um escritório arrumadinho às vezes ou é só uma necessidade realmente você precisa ter uma necessidade de ter um escritório enfim então assim o que vocês puderem tentar identificar essa diferença isso daí mata muito problema na vida de vocês na empresa e até na vida pessoal também e uma coisa que eu tenho feito muito também é delegar mas as pessoas também não sabem como delegar quando você delega alguma coisa primeiro que para você crescer você tem que delegar você não consegue crescer sozinho centralizando tudo mas você tem que delegar de uma forma em que a pessoa consiga decidir para você o que ela precisa resolver então você fala assim amigão seu funcionário sei lá resolve isso para mim ele vai resolver do jeito dele e você tem que entender isso e você tem que aceitar isso ele nunca vai resolver do jeito que você gostaria do seu jeito muitas vezes eu falo cacete esse cara podia ter resolvido dessa forma mas eu não posso falar isso para ele e eu tenho que deixar ele resolver daquele jeito dele o importante é que ele resolva a tarefa como que ele está fazendo e agora mais importante do que isso de como que ele vai resolver você empoderar ele para poder resolver então você tem que dar esse poder para ele falar bicho resolve do jeito que você quiser e você tem você tem meu poder para resolver isso porque senão as pessoas falam assim ah bicho resolve lá aí tem que ficar consultando você para resolver então isso aí não é uma delegação você não consegue delegar dessa forma tem que ser uma delegação de fato você tem que empoderar a ponta para poder resolver e cortar controle desnecessário eu vejo muitas vezes as pessoas controlando coisas desnecessárias e que muitas vezes o controle está mais caro do que o que ela está controlando eu fico vendo muito isso em controle de estoque às vezes você precisa controlar só o feijão com arroz não na verdade sim a proteína que é o mais caro de um estoque de restaurante por exemplo e o cara está controlando até papel então às vezes a contagem do papel do estoque consome mais mais do que o valor do eventual desperdício de papel por exemplo estou dando um exemplo também bem idiota mas eu acho que serve para muitas outras coisas bom no mundo dos negócios eu fui aprendendo que a experiência é tudo você tem que se agarrar na experiência que o dinheiro vem depois isso tem uma coisa meio óbvia que se você colocar o dinheiro na frente as coisas ficam mais difíceis muitas vezes não acontecem então assim você tem que realmente fazer as coisas acontecerem eu fui identificando isso desde lá atrás quando eu tive meu primeiro emprego lá aos 14 anos que eu fui atrás da experiência e depois isso me deu várias outras portas que se abriram e depois depois que de fato veio o dinheiro eu lembro que eu trabalhei um ano de graça para esse cara lá atrás quando eu tinha 14 anos e aí quando eu falei cara obrigado já aprendi tudo agora eu quero sair da sua empresa ele falou não agora eu quero te contratar eu lembro até hoje meu salário era 100 reais por mês para eu trabalhar meio período e aí isso para mim na época era muito dinheiro e depois quando eu fui para os Estados Unidos esse meu aprendizado na área de informática me abriu uma porta absurda lá que eu consegui um emprego de diretor de TI e essa empresa pagou para mim meus estudos lá nos Estados Unidos livro tudo e foi por causa daquele meu primeiro emprego de graça que eu fui lá 14 anos atrás ou desculpa quando eu tinha 14 anos então o dinheiro é sempre consequência de bom trabalho trabalho com o que gosta também eu acho que é uma coisa que é importante falar porque muitas vezes as pessoas querem trabalhar só para ganhar dinheiro e não para trabalhar com o que gosta é óbvio que o que você trabalha tem que te fazer satisfeito tem que dar dinheiro é óbvio isso mas se for uma coisa que você não gosta não adianta que você vai ficar a vida inteira infeliz né e o que as pessoas também não entendem às vezes que o gostoso é a jornada e não é destino final as pessoas falam sei lá ah eu tenho o sonho de ter uma Ferrari aí quando o cara tivesse a Ferrari quando ele ganhar ou comprar essa Ferrari enfim ele vai falar puta merda agora eu tenho a Ferrari que merda então assim eu dou esse exemplo da Ferrari mas também serve para qualquer coisa às vezes o cara fala assim ah eu quero ter uma empresa que fatura 100 milhões aí o cara chega lá com a empresa de 100 milhões puta que pariu só que ele não aproveitou a jornada acho que a grande sacada o gostoso do negócio é você fazer as coisas acontecerem você ter uma meta atingir essa meta e depois criar outra meta que nem a Dilma dobrar a meta bom alguns erros muito comuns que eu percebo que as pessoas fazem é querer começar a grande quem aqui tem algum amigo megalomaníaco que fala uma ideia muito louca que quer conquistar o mundo outro dia uma amiga minha veio falar para mim que queria abrir uma loja de doces que ela queria franquear para o Brasil inteiro eu falei minha querida você está querendo montar um McDonald's de doces é isso? então assim por que ela não criou uma lojinha primeiro um quiosquezinho de doces e se der certo ela pensa em franquear franquear a coisa mais difícil que tem na vida de um negócio que tem que tentar do certo para você poder franquear porque você não consegue franquear um negócio que você não testou então assim são coisas meio malucas também que tem que tentar meio tipo assim bicho volta para cá faz o básico feijão com arroz porque se você não conseguir fazer o feijão com arroz meu amigo não vem querer eu acho que um outro grande problema das pessoas isso daí também é uma coisa que eu sofro até hoje mas que eu tento resolver principalmente com aquelas minhas listas com as minhas com as minhas formas de organizar as coisas é essa questão da de postergar postergar as coisas então assim esse é o de você executar as coisas colocar as coisas para de fato acontecerem elas não funcionam se você ficar lá se deitado postergando as coisas então assim você tem que ter uma lista de coisas para fazer e priorizar na minha lista de coisas para fazer hoje deve ter sei lá uns 100 itens mas é porque os outros 90 itens lá de baixo não são prioridade eles estão lá porque um dia eu tenho que fazer muitas vezes eu vou identificar que alguns desses 90 itens eu vou ver que vários deles já não precisam mais ser feitos então eu corto eles da minha lista e eu priorizo os 10 nos 5 primeiros lá da lista para todo dia eu ter que fazer alguma coisa realmente importante para eu não postergar e realmente fazer as coisas acontecerem bom aqui são algumas das iniciativas que hoje eu estou ligado algumas empresas que eu toco tem a Nutrifresh que é uma empresa de refeições congeladas saudáveis hoje a gente está com 5 lojas tem uma indústria está expandindo aí para outras cidades do Brasil tem a Logita que é uma empresa startup de varejo de tecnologia no varejo que basicamente é um armário com uma tecnologia de que as pessoas podem ir lá nesse armário pegar o que elas quiserem e isso daí é deputado do cartão dela então essa Logita ela vai estar dentro de condomínios escritórios enfim para poder ter comércio nesses lugares onde ainda não existem comércio a Nestin que é uma plataforma desculpa a Nestin é uma uma startup na área de conectividade para para devices de internet das coisas o DevMind é uma plataforma de desenvolvimento que ajuda tanto o programador quanto o gestor a ter uma eficiência melhor nessa área de programação Catu Beverage é uma empresa nos Estados Unidos que eu sou sócio e eu a gente está lançando Catuaba lá nos Estados Unidos a gente está na fase de pré-lançamento desse produto o Founder Institute eu sou diretor aqui em Brasília estou diretor na verdade que é uma pré-aceleradora que ajuda startups a pessoas a lançarem startups no mercado enfim são algumas coisas que eu estou envolvido bom para a gente refletir parece sempre que a grama do vizinho é mais verde e que as pessoas tiveram sucesso assim do nada e não é isso todo mundo e não existe pessoas que tiveram sucesso lá deitado no sofá ou sentado com a bunda no sofá ou na cama enfim pode ter certeza que todo empreendedor que de fato tem sucesso hoje de alguma forma ele teve muita coisa para trás que ele passou muito aprendizado e você tem que fazer o dever de casa para poder as oportunidades aparecerem as pessoas às vezes falam ah mas eu não tenho sorte cara mas a sorte só vai bater na sua porta se você estiver fazendo o seu dever de casa não adianta você achar que porra estou lá deitado e alguém vai bater na sua porta caraca eu tenho uma oportunidade aqui de negócio maravilhosa não isso não vai acontecer nunca né então você tem que fazer o seu dever de casa tem que ir trabalhando tem que ir aprendendo Carol como é que a gente está aí beleza então pessoal para finalizar é o que eu estava falando agora 99% de trabalho de transpiração e só 1% de inspiração então não achem ah mas eu não tenho talento para isso não cara faz acontecer isso daí não é desculpa para ninguém né não tem sistema de sorte de talento enfim eu acho que é muito mais fazer as coisas acontecerem só a camisa mesmo e que não existe milagre então não tem resultado sem trabalho isso daí foram coisas que eu fui aprendendo durante essa minha jornada aí de mais ou menos 20 anos de empreendedorismo espero que vocês tenham gostado eu vou ficar aqui eu acho que mais 5 minutinhos para se alguém tiver alguma pergunta alguma coisa que eu possa ajudar e depois também eu vou ficar aqui um pouco para poder a gente conversar se alguém quiser bom espero que vocês tenham gostado foi um pouquinho do que eu aprendi eu não sei se eu consegui passar e tem muita coisa que a gente não consegue aprofundar mas eu só dei uma pincelada em um pouquinho das coisas que eu fui aprendendo nesses últimos tempos tá obrigado gente valeu oi meu nome é Edinaldo Magalhães eu sou empresário aqui em Brasília também eu vi você falar no Sobafado Institute é do Marco Semola mesmo? é o mesmo lá do Rio o Marcos ele é diretor lá do Rio eu e mais o Jaime e a Carine somos aqui de Brasília eu queria você podia falar um pouquinho mais como que funciona aqui em Brasília como que a gente tem acesso para conhecer fazer um pouquinho do jabá então do meu founder pessoal a gente está no meio do semestre aqui tem algumas pessoas que estão passando lá Eliane, Amária basicamente o founder é uma plataforma de é a maior plataforma do mundo de lançamento de startups então está hoje em 200 cidades do mundo ela veio lá do Vale do Silício a missão dela é globalizar essa mentalidade do Vale do Silício aqui no Brasil o founder já está em 8 cidades e basicamente ela trata do founder ou seja do fundador da empresa ele passa por um eu digo banho de loja assim durante 14 semanas que é o programa para poder fazer ele testar a ideia validar e se preparar para ir para o mercado para uma aceleradora para um investidor enfim a gente está no meio do semestre agora o programa está no meio acontecendo desse ano o próximo semestre vai começar em fevereiro do ano que vem a gente vai começar a fazer eventos de captação em setembro então se alguém tiver interesse a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais sobre esses eventos para a pessoa entender o que é o founder a gente vai fazer 6 eventos abertos para quem quiser quem tiver uma ideia quem tiver uma startup pode entrar para poder participar desse programa e aí tem o site que tem muita informação depois também posso explicar melhor sobre o founder mais alguém nada, nada, nada de pergunta então gente obrigado ah, ali boa tarde eu me chamo Arthur eu queria perguntar eu queria que você falasse um pouco mais sobre a primeira empresa que você fundou eu não sei se foi a a Nutri a Nutri Fresh foi uma coisa mais recente de 4 anos para cá mais ou menos mas a primeira lá atrás foram várias cara é porque assim eu me envolvi em várias iniciativas e aí no início da palestra eu até falei que o primeiro contato com empreendedorismo meio que uma empresa meio informal foi aos 6 anos quando eu estava vendendo pulseirinha de fio de telefone enfim mas assim o primeiro negócio formalizado mesmo eu acho que foi uma empresa de prestação de serviço de limpeza que eu fui sócio do meu pai que era uma franquia que quando eu estava nos Estados Unidos eu trouxe ela para Brasília que deve ter sido aos 20, 21 anos antes disso eu tive aquela empresa de som que eu fazia muita festa fazendo som nas festas mas era um negócio meio informal apesar de depois ter tomado uma proporção grande então assim foram coisas que eu fui fazendo lá atrás mas eu acho que primeiro um negócio mesmo formal falar assim porra é um CNPJ e abrir mesmo deve ter sido mais ou menos aos 20 anos foi essa empresa de prestação de serviço de limpeza na área de limpeza de estofados carpete cortina enfim beleza Carol parabéns Rodrigo obrigado queria saber se existe algum programa para quem está dentro do governo e gostaria de trabalhar com intraempreendedorismo tipo founders seria aplicável para esses casos também? cara tem várias iniciativas assim várias eu vou precisar depois bater um papo contigo que você pode procurar mas entrepreendedorismo abrange tantas coisas enfim talvez até o founder pode ser uma plataforma de você estar no governo mas fazer alguma startup para alguma coisa enfim dentro do governo ou social eu acho que tem várias iniciativas que a gente pode conversar depois com calma sobre isso tudo bom? Oi Rodrigo tudo bem? bom eu já vou responder complementar uma pergunta que ele fez mas eu gostaria de te fazer uma pergunta eu frequentei alguns eventos da Founder e eu queria e sempre quando eu chego nesses eventos eu sempre vejo que a gente ainda tem uma grande quantidade de homens e uma pouca quantidade de mulheres eu sou cofundadora da Liga Delas a gente teve recentemente a Karine palestrando para a gente e ela colocou como que a gente sobre vários aspectos como que a gente poderia estar aumentando a participação das mulheres ela falou da questão da mentoria que ainda há digamos assim poucas mulheres sendo mentoras de outras mulheres e poucas empresas ainda acreditando nas mulheres startups no sentido de contratar homens contratar outras mulheres eu queria saber um pouco como que vocês vêm incentivando isso além do que a Karine já vem fazendo e depois se você quiser você fez a pergunta do intraempreendedorismo que eu acho que é super importante eu sou servidora pública a gente tem aqui as mulheres que estão aqui hoje do Igov Nights a gente vem falando muito sobre empreendedorismo e a gente precisa sim aproximar os servidores dessas iniciativas porque é muito importante para os servidores estarem desenvolvendo habilidades empreendedoras seja para a vida seja para os negócios seja para vender melhor as suas ideias a gente precisa ter um governo empreendedor então é isso muito obrigada tem o Igov Nights que não veio aqui na cabeça agora mas é uma coisa super bacana tem vários acontecendo bom sobre as mulheres eu sou fã das mulheres acho que elas vão nominar o mundo acho que elas são mais capazes mais organizadas mais tudo que os homens o founder hoje ele tem uma ligação muito forte com esse negócio das mulheres tanto que eu não sei os números exatamente mas o founder tem muita ligação com esse negócio das startups com mulheres inclusive uma das exigências dele foi que a gente tivesse uma mulher na diretoria e aí a gente a gente trouxe a Karine para complementar a gente e ela faz um trabalho maravilhoso todo evento que a gente faz no final a gente tira foto com as mulheres não sei se você nos eventos que você foi no finalzinho a gente fala galera mulherada vamos aqui tirar foto sempre acontece então assim a gente tenta muito colocar a mulher nesse papel de protagonista a gente hoje lá no founder no programa tem várias mulheres enfim a gente tenta incentivar muito isso eu acho que também as mulheres que tem que ir atrás as coisas assim a gente tentou muito conseguir mulheres no mercado para poder serem mentoras nossas a gente teve dificuldade a gente queria que tivesse pelo menos metade de mulher a gente não conseguiu mas enfim assim a gente está tentando é é uma coisa que a gente realmente dá uma importância muito grande para isso oi Rodrigo e aí oi oi Rodrigo tudo bom você falou que você tem uma você mexe com vários empreendimentos né eu queria saber em relação a sua energia se às vezes você se vê mais voltado para uma coisa para outra se você tem vontade de acabar alguma coisa totalmente começar algo totalmente diferente é um movimento que eu tenho feito nos últimos três anos por exemplo as subways que eu tinha eu fui me desfazendo delas porque eu já não estava mais aquele negócio da jornada que eu falei eu estava meio desempolgado porque as subways vinha tudo mastigado desde desenvolvimento de produto marketing tudo era pronto já vinha lá não tinha que fazer nada tinha que só ficar gerenciando as pessoas e aí eu tinha uma equipe já para isso e às vezes eu nem ia mais na loja então assim eu fiquei meio que desempolgado aí eu fui vendendo loja e até hoje nas minhas nas minhas nos meus atuais negócios sem dúvida nenhuma sempre tem um que você coloca mais energia mas o que eu falei assim isso daí é uma coisa que eu faço oi? flutua flutua demais então assim hoje por exemplo eu já não estou mais botando tanta energia na Nutrifresh por exemplo aí o que eu fiz eu coloquei um gestor lá no meu lugar então hoje ele eu empoderei ele eu deleguei a gestão da Nutrifresh para ele por exemplo e aí eu meio que duas, três vezes por semana a gente se encontra ou se faz reunião enfim online e a gente está claro o tempo tem no WhatsApp o WhatsApp hoje é a grande ferramenta que ajuda na administração das coisas e aí eu estou hoje muito mais voltado para os negócios mais digitais mais escaláveis do que os negócios mais tradicionais não tem jeito assim o negócio do foco é uma coisa que eu falei assim eu não consegui ainda falar assim cara se eu tivesse hoje só um negócio focasse nele eu acho que ia ser assim muito mais produtivo mas eu tenho essa necessidade essa vontade enfim eu não recomendo que as pessoas façam isso então realmente o negócio flutua às vezes eu estou mais no negócio aqui às vezes eu estou lá enfim eu estou hoje eu estou demandando muita energia hoje no founder na verdade para estartar o founder agora começou a diminuir um pouco a demanda do founder porque a gente fechou já patrocínio as pessoas vão participar do programa tal então assim agora eu já estou um pouco menos para se concentrar em outra coisa mas teve um momento que o founder tipo era 20 horas por semana que me consumiu muito assim e é uma coisa voluntária que a gente faz no founder não tem assim tem um percentual das empresas que eventualmente explodirem lá na frente a gente pode ficar com isso mas uma coisa que não é para a gente ganhar dinheiro é para fomentar o empreendedorismo na cidade e fazer as startups acontecerem aqui porque eu acredito que no Brasil em Brasília desculpa a gente não tem vocação para esse mercado mais tipo assim de indústria fazer as coisas acontecerem aqui não é muito a vocação de Brasília eu acho que nosso foco hoje tem que ser serviço tecnologia e muito startup para a gente poder é o que eu digo se a gente não como é a gente estar de tempo acabou né se a gente não fizer alguma coisa agora pela nossa cidade a gente não vai ter emprego para os nossos filhos porque o concurso público acabou né assim a tendência é não ter mais então gente obrigado vou estar por aí quem quiser conversar valeu valeu obrigado arrasou tchau